O Sérgio Raimundo de Serra Talhada, salva de palmas no nome dele para todo feriador. Boa tarde, meu povo. Tá o calor e tá o sol quente, tá o aperto. Mas nós estamos felizes, não é? A nossa família acolhe calorosamente a todos vocês. Agradeço primeiramente a Deus, a Nossa Senhora Imaculada Conceição, por mais uma vez estar aqui junto com vocês. Por mais uma vez vocês terem atendido este convite quase assim de última hora, que foi bem rápido, mas cada dia mostra mais a fidelidade de cada um de vocês. E eu quero dizer a todos vocês, podem vir mais pra cá, não tem nada que aperte não. Essas cadeiras que estão lá longe, viram pra cá pra escutar o nosso futuro governador Miguel Coelho. Eu quero aqui dizer a vocês que os coelhos, eles são assim, como se eu tenho um amor tão grande por eles, que eu considero eles como se fossem meus filhos. O tanto de coisa boa que essa família fez pra Serrita e para todo o município. É muita coisa, meu povo. É muita coisa. É muita coisa. Esses homens que vêm aqui, esta família, eles não vêm aqui só na véspera de uma eleição, não. Eles passam os quatro anos visitando. Quando não vem, um vem outro. Quando não vem, um vem outro. Mas eles mandam as obras. Eles mandam a melhoria para o nosso povo. E é por essa razão que nós estamos aqui, juntos, misturados, para votar em toda a família coelhos. Eu aqui já vou deixar aqui o meu pedido. Eu peço a benção de Deus sobre essa família linda, bonita, que Deus colocou no mundo. Não é fácil. Não pense que é fácil, que não é fácil. A vida de um político comprometido, determinado, que quer ver o bem do seu povo, não é fácil. Agora, ser político de brincadeirinha, porque quer ocupar o poder, isso aí é muito fácil. Agora, sentar na cadeira, vestir a camisa, suar para trazer coisa boa para o nosso povo, isso não é fácil, não. Ninguém está aqui de brincadeira, não. Todo mundo aqui é responsável, todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui tem o que fazer, todo mundo tem família. Mas Deus deixou isso no mundo. Deus deixou os filhos dele, cada um com a missão. De sair por aí, peregrinando, de casa em casa, pedindo o seu apoio para melhorar a sua vida. Agora, isso são poucos, isso são poucos, agora ser político de brincadeira tem muitos. Agora aqui fica o meu pedido. A partir de hoje, eu vou pedir a vocês, não só o voto de vocês, mas o apoio, mas o apoio. Daqui em diante, todo mundo vai sair daqui. É um pedido, não é uma ordem. Fazem quem quer. A escolha é sua, o futuro é seu. Agora, é um pedido que eu vou fazer. Que de agora em diante, até chegar o dia, é um pedido. Eu não só voto, eu peço ao meu afilhado, ao meu compadre, à minha comadre, ao meu vizinho, à minha vizinha. Política se faz assim, vota, é mercadoria que quebra. Política se faz assim. E outra coisa, ninguém diga assim. Não, eu já estou aposentado, eu não preciso mais de votar. Claro que precisa exercer sua cidadania. Não, eu já estou concursado, tanto faz entrar fulano como ciclano. Não, você tem uma família dentro de casa que precisa das ações do governo. Voto não é brincadeira, não. Voto é responsabilidade. Temos que saber na hora de fazer a escolha. Porque um minuto, um segundo para votar, pode ser quatro anos de sofrimento, de choro e de dor e de arrependimento. Me pegaram de surpresa, que eu não ia falar. Me pegaram de surpresa. O locutor me entregou o microfone, sem mais nem menos. E eu abracei o microfone. Porque o que eu tenho para dizer está dentro do coração. E eu digo aqui, digo no meio da rua, digo a qualquer pessoa e em qualquer lugar. Porque não estou mentindo. Fica aqui o meu pedido para esta família linda e abençoada. Para esta família forte. Se eu fosse dizer as coisas que esse povo já fez para a Serrita, passaria a noite e não terminaria. A outra coisa que eu quero dizer aqui, que eu senti muito porque Fernando não veio. Fernando pai, mas veio o Fernando filho. Veio o Miguel. E agora, para completar a família, veio o Antônio. Voto é fidelidade. Um dia, eu estava aqui, dia de segunda-feira. E uma pessoa bateu na porta e eu fui lá na porta olhar. Era Antônio. Há quatro anos atrás. Dona Marley, eu vim aqui. Ele veio falar com algumas pessoas. Eu disse, entre meu filho, aí vamos tomar café e tudo. Desta vez, eu não vou votar em você. Não foi, Antônio? Mas o tempo dirá. E agora eu vou votar com as duas mãos. E eu aqui agradeço de todo o meu coração. Eu sei que a hora é difícil. Eu sei que estamos no início do mês. Tem muitos comerciantes que estão no seu comércio. Recebendo o seu dinheiro, vendendo suas feiras e tudo. Mas eu estou muito feliz com a presença de todos que vieram. Aqueles que não puderam vir, eu entendo e compreendo. E levem meu recado. De hoje em diante, a cantiga é uma só. Família Coelho, Serrita agradece. Meu muito obrigado a todos. Aê, falou dona Marleu Fino. Quero mais uma vez aqui reforçar o convite ao vereador e também presidente da Câmara de Serrita, Dota Sampaio. Vem pra cá, dona. E agora vai falar. Uma das maiores lideranças do município de Serrita. Governou por quatro mandatos. Um homem que é íntegro, que é sincero e que representa muito bem o seu povo. Convido aqui pra usar a palavra Carlos Cecílio.